Serviços de saúde mais próximos de 500 mil baianos O governador Rui Costa inaugurou a 4ª Policlínica Regional de Saúde em Jequié e entregou ambulâncias para três cidades É muito importante a Policlínica se inaugurar em Jequié A unidade vai atender a demanda de 28 municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da região que conta ainda com 14 micro-ônibus e um avan para fazer o transporte dos pacientes A região de Jequié se consolida como uma região que vai dando qualidade no atendimento não só uma qualidade de serviço bastante elevada para oferecer à sua população mas terão redução nas suas despesas, nos seus custos Então é a melhor receita possível É oferecer mais exames, uma maior qualidade e gastar menos Esse equipamento é de uma importância grande porque a nossa saúde tem algumas deficiências e eu creio sim que nesse momento agora a gente já não vai ter mais essa deficiência de atendimento de saúde A nossa região vai dar uma alavancada de melhorar a toda a saúde desse povo baiano A Policlínica de Jequié oferece atendimento para 14 especialidades e a população poderá agendar as consultas no município de origem Muito importante para a região de Jequié já que nós vamos ofertar exames e consultas com especialistas e isso vai facilitar a resolutividade da atenção básica vai facilitar com que as pessoas tenham o seu diagnóstico correto mais rapidamente e possam com isso fazer o tratamento mais adequado no tempo correto Com investimento de 22 milhões de reais, a Policlínica gera cerca de 80 empregos na região A jovem Regiane Soares conquistou a vaga de auxiliar administrativo na unidade por meio do programa Primeiro Emprego É uma grande oportunidade, estou muito feliz por estar interessando no Primeiro Emprego pela Policlínica e pelo governo do estado A previsão é de que 18 policlínicas estejam instaladas na Bahia até o final do próximo ano Garantia de acesso a serviços de saúde de qualidade para o povo baiano